E aí minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Josiane do canal Josiane Crochê, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, tá? De produção. Vim trazer mais dois joguinhos que está sendo queridinho do momento, vim trazer com menos peças, tá? Tem pessoas querendo esse joguinho, mas não completo, então eu fiz essas duas opções, que eu achei que ficou maravilhosa, viu minha gente? Vou começar mostrando para vocês, olha, esse joguinho aqui foi feito de duas peças, essa daqui é a caixa acoplada, vocês encontram a videoaula no canal de Vanessa Marcondes, tá? Jogo de banheiro, decora e luxo, eu pedi autorização para gravar a videoaula, mas até agora não obtive resposta, então quando ela me responder, aí eu vou e faço uma videoaula para vocês, de um joguinho bem parecido, né? Algumas modificações, mas o formato da mesma forma. Então esse é o da tampa do vaso, tá? Fica muito lindo. Ele foi feito em tons de azul, esse daqui é o barroco decora e luxo na cor 530, para quem quer fazer dessa mesma forma. Esse joguinho foi feito apenas com duas peças, que foi a tampa do vaso e o do pé do vaso. Olha, ficou maravilhoso, é muito lindo esse joguinho, esse joguinho tá fazendo muito sucesso. Então, resolvi fazer duas peças e vender por 100 reais as duas peças, tá? Tem essa outra opção também, olha, foi feito num mesclado, olha, de preto, muito lindo. A flor foi feito no cru e a parte de baixo, ó, no preto, com uma camada preta, pérolazinha preta. Ficou muito lindo também, esse é o da tampa do vaso, olha, a redinha, muito lindo. Também vou vender por 100 reais. E esse daqui, olha, é o do pé do vaso. Maravilhoso, minha gente. Ficou muito, muito, muito lindo esses dois joguinhos. Fiz também, minha gente, olha, esse caminho de mesa, que eu era louca para fazer, tá? Nunca tinha feito, esse é o meu primeiro, mas achei que ficou maravilhoso. Foi tirado pela videoaula de Luísa de Lu, tá? Ficou muito lindo. Então, essas foram as peças, passei bem rapidinho, só para mostrar para vocês esses joguinhos que foram feitos aqui, ó. Vou estar postando videoaula para vocês em breve, tá? Estou me programando para isso, então, aguardem que logo mais terá videoaula. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.